O que é isso? Daia, daia, foi de... É tudo lá, Sônia? E a chupadinha 100 quilos E depois que o amor, ele que também não presta Ele terá um áspero e esse simbato É Muita prancha com a boca menina ali A pedreta Olha a tira A coisa que tem o pai dela, né? Você acha que tem uma cara de esculeta de cada menino? Cara? Você tem esculeta, minha quesinha? Você acha que está emagrecendo e derruda bem, rapaz? Você está comprando com a fralquite? Está emagrecendo e derruda bem, rapaz. Então vamos ao mesmo tempo. Doutor de diciu-deen. É um desculpe. Doutor de diciu-deen. Doutor de diciu-deen. Falou de diciu-deen. Falou de diciu-deen. Não, não falou de diciu-deen. Falou mamãe. Tomei-deen? Vizinha a minha encantada, o ministro está foitando ali, quem está jogando? Quem está jogando? Quem está jogando? Você está jogando? Não é de nada, você está tão mangalado. Eu estou jogando. Olha lá, olha lá, dá tchau, dá tchau. Hum, que susto e mais lindo, doce que quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos beirinho assim, do tchau. Foi assim, olha. Foi na pista nossa. Hum, que susto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês estão mais lá, que ela é bariqueza, a minha filha, olha, está vendo? Está chorando. Ei, Sérminha, não quer ver a detalhe disso dali? É a mãe, eu vou ensinar, porque o nome da mãe é, é com o homem. Porque é assim, é a beleza. É a única. É a única. É a única. Eita. Eita. A artarela de quatro. Perderam o rato, ela não precisa pegar o rato. Olha lá em cima, dona Lá. Eu sou penita. Vê, se a mamãe for rápido em você. Como assim? Vê que é melhor que a mamãe for pegar a mão. A mamãe for assim em você pra você ficar bonita, ok? Ela já passou perfeito também, né? Já, ela está no seu sangue e pareceu um fio entre perilha. Achei uma graça pra Matias, não é mesmo? Ela falou com o pai e tal. Hum, que linda! Que linda essa gata aí! Você vê as cores do inverno, né? Se ele tem um sanguíneo, eu estou perdido. Prensa? Dá um pranto? É, viu? Hum? Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.